Bom dia, eu sou o professor Samuel. Eu sou o professor Antônio. Hoje nós vamos passar para vocês uma atividade de competição, que envolve agilidade, velocidade, concentração e atenção. Para trabalhar essa atividade vai ser utilizado balde ou recipientes um pouquinho menores, tá? E bolinhas. Essas bolinhas podem ser bolinhas de papel, bolinha de meia, bolinha de tênis de mesa, o que for para fazer essa atividade. O que vocês tiverem em casa é mais fácil. Como ela vai funcionar? O professor vai ficar de um lado, eu vou ficar do outro. Ele vai jogar as bolinhas e eu tenho que pegar com esse recipiente, ok? Vamos lá? Vamos. Muito bem. Ganha quem pegar o maior número de bolinhas ali, ok? Então nessa atividade nós preparamos uma variação para vocês, que vai ser colocar alguns recipientes, pode ser balde, nós ali nós colocamos uma caixinha de isopor. E quanto menor for o recipiente, maior a pontuação. Por exemplo, aquele menor vale 100 pontos, o balde maior vale 20 pontos e o recipiente de isopor médio vale 50 pontos. O professor Antônio tem 5 chances, 5 bolinhas. Quem fizer mais pontos ganha a competição, ok? Muito bem. Vocês viram que quem ganhou essa aí foi o professor Samuel. Ele acertou em vários lugares com diferentes pontuações. Beleza, pessoal? Por hoje ficamos bem. Se divirtam. Até mais. Até.